Meus amigos quase sempre Me perguntam por que é que eu sou tão triste Eles já não acreditam que um jovem como eu ainda existe Realmente é um contraste ver alguém na minha idade tão sozinho Indo a todos os lugares com os olhos tão perdidos no caminho Talvez eu seja um jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja um jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Minhas roupas coloridas E ainda o meu cabelo tão comprido São imagens diferentes Do meu verdadeiro eu tão escondido Toda a minha juventude Pouco a pouco envelheceu numa saudade Que eu persigo como louco No meu carro em alta velocidade Talvez eu seja um jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja um jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste E assim vou compensando A tristeza de viver a sua ausência Nessas roupas coloridas Para dar um jeito alegre na aparência Mas por mais que eu disfarce Nada é mais triste que a minha alegria E o jeito é ir vivendo Na esperança de você voltar um dia Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa de ser triste Talvez eu seja o jovem mais romântico que existe Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida O que existe na vida são momentos felizes Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte Hoje não sei Hoje não sei Há quanto tempo eu preciso Falar com você Dessa tristeza que eu Já não posso esconder Já lhe escrevi tantas cartas Você nem ligou Os meus recados de amor Você nem escutou Hoje eu lhe mando essas flores Que eu colhi de um jardim Na esperança que você se lembre Um pouquinho de mim Ah, se as flores pudessem falar Pra você que eu te amo Se essas rosas pudessem pedir Para você me amar Ah, se as flores levassem recados A todos os namorados Quanta gente no mundo teria Mais sorte no amor Mas quem sabe Aconteça um milagre Ao você receber flores lindas assim Pode ser que você de repente Venha gostar de mim Música Hoje eu lhe mando essas flores Que eu colhi de um jardim Na esperança que você se lembre Um pouquinho de mim Ah, se as flores pudessem falar Pra você que eu te amo Se essas rosas pudessem pedir Para você me amar Ah, se as flores levassem recados A todos os namorados Quanta gente no mundo teria Mais sorte no amor Mas quem sabe Aconteça um milagre Ao você receber flores lindas assim Pode ser que você de repente Venha gostar de mim Foi assim que aconteceu Nossa história de amor Era domingo De sol e calor Eu fui para o clube Beber e cantar Bem ali Deitada na grama Tomando um sol Biquíni enrolado Igual caracol Eu vi Eu vi uma linda Mulher bronzear Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nada Quase morro Eu bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez pouca pouca Foi aquela pequena E depois de tudo Quis me namorar Foi assim que aconteceu Nossa história de amor Era domingo Era domingo Era domingo De sol e calor Eu fui para o clube Beber e cantar Bem ali Deitada na grama Tomando um sol Biquíni enrolado Tomando um sol Eu vi Uma linda Mulher bronzear Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nada Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez Quem fez pouca pouca Quem fez pouca Foi aquela pequena E depois de tudo Quis me namorar Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nada Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca Foi aquela pequena Que depois de tudo Quis me namorar Fiquei louco Que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça Pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nada Eu te dei Meu amor Por um dia E depois Sem querer Te perdi Não pensei Que o amor Existia Que também Choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontrará A felicidade Quando se entrega O coração O coração O coração O coração O coração Lá, 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 lá. Voltarei a querer algum dia. Hoje eu sei que não vou mais chorar. Se em mim já não há alegria, a esperança me ensina a gritar que tudo passa, tudo passará. Que nada fica, nada ficará, só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Amém. O tempo vai, o tempo vem, a vida passa e eu sem ninguém. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Mas não faz mal, pois eu me calo, tá tudo bem. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Cadê você, que nem ligou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Cadê você, que nem ligou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Eu sempre falo, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Cadê você, que nem ligou, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Cadê você, 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 cad Tchau. 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 Eu vim seguindo o seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar 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 Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Oh, paixão, idade, mais sucesso Tietchan CECO CEDES, o Moral da Bahia Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não, não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Valeu! Soledão Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Tão mais Estou cansado Tão cansado De sofrer Estou cansado Viver assim não é viver Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim, nunca mais Estou feliz, estou amando, estou em paz Encontrei o amor da minha vida Isso é bom demais Solidão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim, nunca mais Estou feliz, estou amando, estou em paz Encontrei o amor da minha vida Isso é bom demais Bom demais Valeu! 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 Valeu!